Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Juiz Federal, que é o professor Inezio Marinho, Juiz Federal, professor aqui no Juiz Federal. E hoje eu tenho a satisfação de receber o meu grande amigo, o professor Marcelo Ruivo, meu colega de faculdade, colega de pós-graduação. Vamos ter um papo muito agradável aqui sobre direito penal econômico, como começar a estudar, como atuar na área, enfim, o professor vai trazer toda a sua experiência aqui para nós. Professor Marcelo, seja muito bem-vindo. Bem-vindo, Inezio. É um prazer estar aqui no Juiz Federal. Esse convite que chegou para se tornar também um dos professores da casa é um convite que me honra muito por toda a qualidade do corpo docente e tudo o que tem alcançado o Juiz Federal em termos de aprovação, de concurso, ajudar as pessoas, ajudar as carreiras. E a gente nota que as pessoas, depois da aprovação, continuam ligadas ao Juiz Federal, não só porque criaram uma relação, um vínculo de amizade, de carinho, de gratidão até com vocês, mas mostra também que elas querem continuar estudando e continuar aprendendo num ambiente onde muita coisa muda. as pessoas tendem a dizer que o direito não muda, né? Assim, quando a gente estava na graduação, lá na PUC do Rio Grande do Sul, se dizia assim, ah, o direito é uma ciência que não muda. Quem está atuando nos casos vê que muda. E que muda bastante. Com a globalização isso acelerou. E a gente tem... O mundo está mudando muito e o direito muda junto, né? E não é só a questão que muitos dizem hoje, né? Assim, de inteligência artificial faz mudar. Não, as práticas econômicas fazem mudar, o ambiente corporativo faz mudar várias questões, a entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho, várias pautas que chegaram mudando o ambiente até de gestão empresarial e compliance. E tudo isso tem se repercutido também, desde a investigação policial até as denúncias criminais, ao julgamento dos casos em primeira instância por todo o Brasil em matéria federal, em matéria estadual. E chegando nos tribunais, é claro que aqui em Brasília demora um pouco mais para chegar, porque é o trâmite judicial dos processos, mas isso dá para notar. E a gente que atua no Brasil inteiro tem percebido esse tipo de mudança. Perfeito, perfeito, Marcelo. Então, assim, nesse nosso bate-papo de hoje a gente vai conseguir trazer algumas coisas bem concretas para quem está começando a estudar o direito penal econômico, concurso, caindo no curso de juiz federal, caindo no concurso do Ministério Público Federal, caindo nos principais concursos. Vamos conversar também um pouco sobre alguns aspectos iniciais de como atuar no direito penal econômico. Tu já tens uma larga experiência nessa área. Então, tanto para o advogado que está nos ouvindo, quanto para o estudante do concurso, esse bate-papo aí vai trazer uns insights bem interessantes. E para a gente começar, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre ti. A gente foi colega de faculdade, fomos colega de especialização, fomos colega de mestrado, e depois tu seguiu uma caminhada que tu, inclusive, foste estudar no exterior. Eu queria que tu contasse um pouquinho sobre isso, o que tu estudou lá, o que tu aprendeu, como é que tu aplica isso, o que tu pode compartilhar com o pessoal. Bom, é uma caminhada muito longa. Eu estava vindo aqui para a sede do juiz federal e veio como um filme na minha cabeça. Um filme que ele chega muito rápido, mas ele tem várias partes, vários momentos da nossa vida, nossa vida em comum, nós somos colegas na PUC do Rio do Sul, um ambiente que tu vai se lembrar muito bem, que era um ambiente onde estavam recém começando a ver os primeiros professores mestres. Então, tinha uma cientificização da docência. Antigamente, o pessoal estudava nos seus escritórios, nas suas casas, nos seus gabinetes, e dava aula e estava começando no Brasil esse processo de estudo científico dos temas. E nós dois fomos tocados, por isso, muito cedo. Lembro bem que era uma época de se fazer monografia, de trabalho de conclusão de curso, e nós pegamos temas que eram temas importantes naquela época, que era a relação direito penal e constituição. A gente via muito isso, a constitucionalização dos direitos. E eu, meu último estágio na graduação foi o estágio no escritório de direito tributário, porque ele tinha uma demanda, precisava de um apoio, de um estagiário, em demandas do penal tributário. Era uma época, isso, ali por 2004, que, pelo menos no estado do Rio do Sul, tinha várias operações envolvendo os crimes contra a ordem tributária. A gente olha esse mapa, ele muda muito de estado para estado. No Nordeste, nos últimos quatro anos, continuou tendo grandes operações, e no Norte também, em crimes contra a ordem tributária, mas já nós vivíamos num país continental. Então, tem outros estados que é um pouco mais a forma de resolução dessas questões, também é um pouco mais dialogável, e a gente pode conversar também isso, que é a entrada da justiça negocial no Brasil. Mas lá no começo, o que eu percebia? Eu, pessoalmente, percebia muito de que faltava um estudo mais aprofundado de determinados temas. Eu acho que várias pessoas que estão nos ouvindo agora pensam assim, eu acho muito interessante esse tema, mas como é que eu posso entrar nisso? E, basicamente, tem duas formas de a gente aprender um tema, que é estudando, e eu acho que é a forma mais democrática, porque o acesso ao estudo, embora não seja radicalmente democrático para todos, mas pelo menos está acesso de todos aqueles que tiveram uma disciplina e vontade de estudar. E o outro tem a experiência, que aí tem poucas postas, então a gente tem que, não sei, caiu no nosso colo uma experiência de uma determinada situação. A gente vê muito pela prática que só vai ter a experiência quem já está um pouco preparado, ninguém consegue enxergar aquilo ou ver aquilo que não está preparado para ver. Exatamente. Então, a gente tem todo um condicionamento prévio, várias palavras de tradução, repertório e tudo mais que vai dizer isso aí. Nas mais diversas ciências e práticas, a gente vai ver essa situação. Sim. E aí, Marcelo, o cara que está nos ouvindo, a moça que está nos ouvindo, que está se formando, está indo para o final da faculdade, ou viu alguma coisa de direito econômico, eventualmente não teve a oportunidade de estudar isso na faculdade, ou já se formou e concluiu a graduação em direito sem aprender direito penal econômico. E aí a gente começa a falar em direito penal econômico, a pessoa às vezes não tem a clareza dos conceitos, direito penal econômico, direito penal empresarial, o que é um, o que é outro, os conceitos se confundem, não se confundem. Como é que essa pessoa vai procurar o que estudar? Como é que a gente poderia ajudar essa pessoa? Essa é uma questão muito brasileira. São poucas faculdades de direito no Brasil que têm uma cadeira específica que é direito penal empresarial, que é direito penal econômico. E o que é exatamente isso que a gente está tratando? Grande parte desse direito penal empresarial, direito penal econômico, eles estão fora do código penal. O concurso de juiz federal, que tu sabe muito bem, normalmente ele não é estudado na graduação. Por quê? Tu vai se lembrar da tua época de professor de graduação. O professor de graduação, ele tem lá o penal 4. Penal especial. Exatamente, o penal especial. Penal 4, penal especial, que ele tem que dar todo o código penal. E mais leis penais especiais. E mais leis penais especiais, direito penal extravagante. E é evidente que explicar o homicídio por todos os concursos estaduais, e muito pela tradição do direito criminal ligado ao júri, toma muito tempo da disciplina. Mas depois tem toda uma situação de criminalidade organizada, de lavagem de dinheiro, de crimes contra a ordem tributária, de crimes financeiros. A gente abre a lei 7492, cada verbo, em cada artigo daqueles, tem uma complexidade própria, com muita dificuldade de entender. Os crimes ambientais, que tem uma parte federal e tem uma parte estadual. E os crimes contra a relação de consumo. Então, a gente começa, fraude à licitação, que vai ter também uma parte estadual e uma parte federal. O teu último livro, a gente vê muito bem algumas discussões de competência, e aqui em Cabe, Jumai, desde o começo processar, a quem cabe deferir uma cautelar, um pedido de cautelar, e são temas que hoje chegam aos tribunais aqui em Brasília. A verba pertencia a quem? Ao município? Ou a verba era uma verba que foi internalizada no patrimônio do município ou é uma verba federal? Estou colocando aqui um pano de fundo muito amplo, mas vou tentar sistematizar um pouco mais, para ficar um pouquinho mais claro. O que a gente entende por direito penal econômico são aqueles crimes que têm como um bem jurídico, um valor tutelado, que é econômico. Então, a titularidade desses crimes normalmente não é individual, ela é supra-individual. Vou dar um exemplo. Os crimes da Lei 7492, os crimes contra o sistema financeiro. Tem um nome popular nessa lei, que são crimes de colarinho branco, embora não se adequem muito bem, a gente pode conversar sobre isso. Então, esses crimes, alguns dizem que é um crime contra a ordem econômica, alguns dizem que tem uma especificidade maior, que é um crime contra a trans, por exemplo, artigo 4º, gestão fraudulenta. É um crime que é contra uma noção de transparência da gestão e de verdade da gestão. Se é uma fraude, é um crime contra a verdade do que está sendo dito naquela gestão empresarial, naquela gestão financeira, que não é só banco. Então, só com esse primeiro exemplo, a gente começa a pensar que vão entrar casas de câmbio, vão entrar situações relacionadas a financiamento de outras atividades, que acabam dentro daquele rol muito amplo de captação de recursos, investimentos de recursos de terceiro. Isso tudo, em geral, não é estudado na graduação, porque não tem tempo para estudar tudo. Na prática, os currículos, eles até diminuíram. Não sei se tu lembras, nós fomos uma turma da PUC onde tinha um ano a mais de graduação. Sim, seis anos ainda. É, e os currículos se reduziram, então, acabou sintetizando, e as pessoas que vão estudar isso, vão estudar ou por conta própria, ou porque chegaram num escritório, como estagiário, que foi aprendendo essa situação. Ou porque vão fazer concurso para juiz federal, ou para procurador da república, especialmente o delegado federal. Exatamente. E, então, se a pessoa não atenta a isso antes, vai ter que vir depois. E eu lembro muito bem da tua orgulha, até assim, dizendo, pô, a gente não aprendeu nada disso na faculdade. É, exatamente. E não é que a faculdade é ruim, mas é que é muito conteúdo. É. E eu já volto de novo para a experiência que eu disse. Eu tinha estagiado no escritório de tributário, que, como tinha muitas operações, eles passaram a ter esse problema de responder os autos de infração, mas, ao mesmo tempo, iniciava, em paralelo, uma investigação criminal. E isso era uma demanda que eu via que aquelas advogadas que estavam ali no escritório, que eu apoiavam como estagiário, tinham dificuldade de entender alguns conceitos. Algumas delas tinham feito curso da magistratura federal. O escritório funcionava perto da ESMAF, lá em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre. Sim. E eu decidi, então, que o tema que eu ia realmente fazer o trabalho era o tema sobre o artigo 1º da Lei 8.137,90, que são os crimes contra a ordem tributária. Isso muito antes, no exemplo, da súmula vinculante 24 ter sido alçada como grande referencial pelo Supremo Tribunal Federal. E muitas das coisas que eu estudei ali, no fundo, passaram a ser debate quando a súmula 24 foi feita. Só lembrando aqui para o estudante mais inicial, a súmula vinculante 24 é aquela que declara os crimes materiais contra a ordem tributária como aqueles que dependem da evidência de um prejuízo, ou comprovação de um prejuízo. Isso depende da conclusão do procedimento administrativo fiscal. Esse é o conteúdo da súmula vinculante 24. Eu estou contando um pouquinho aqui da história para quem nos ouve, porque é muito interessante. As pessoas te veem como um juiz federal, te veem como um juiz federal de sucesso e imaginam que isso é muito longe. E a parte afetiva aqui da nossa conversa de hoje é porque eu lembro como tu olhava os outros juízes federais e pensava que às vezes parecia muito longe. Então, assim, a gente está pensando antes dessa súmula vinculante 24, eram pouquíssimos escritórios de Porto Alegre que trabalhavam com esses crimes. E o que acontecia? Chegava numa empresa, chegava o auditor da Receita, percebia que aquilo ali poderia ser uma situação infracional, lavrava uma alta de infração e dizia para o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, que poderia ter indício da prática de crime. E começava, então, um inquérito policial. Sem nem mesmo saber se aquele alto de infração estava correto, se tinha cumprido todos os dados. Então, sem ter lançamento, a pessoa já estava sendo investigada. Isso mudou muito a prática. Aí depois foi disciplinado de que não, essa investigação só pode acontecer depois de ter efetivamente saber que existe um tributo devido. Qual é o tributo? Qual é o quanto? O que aconteceu? Então, assim, a gente está falando de um cenário de 20 anos para cá, mudou muito, muito mesmo. a qualidade da prática, tanto das delegacias de polícia, quanto do Ministério Público Federal, quanto do Judiciário. Você vai se lembrar que nós éramos bem de uma época que dizia assim, ah, os juízes federais são juízes que estudam mais os temas. E é uma demanda necessária, porque tem uma complexidade, saber o que é cada um dos elementos do tipo. E isso veio também no mesmo momento em que passa a haver um processo de especialização das varas federais. Varas criminais com competência originária para a lavagem de dinheiro, crimes com o sistema financeiro nacional, crimes financeiros em geral, o que é o cumprimento de uma das exposições lá da Convenção de Palermo. Exato. Justamente de educar os servidores, educar os juízes e especializar para a atuação nesse novo tipo de criminalidade. E aí, tu vê, a gente está falando de 20 anos atrás. Que em termos históricos é algo muito breve, é algo muito recente. E assim, tu vês com a importância aquela que tu perguntaste, ah, por que estudar fora? O primeiro alemão que sistematizou o direito penal econômico e empresarial se chama Klaus Thiedmann. Ele foi muito traduzido para o espanhol e depois foi muito lido no português. Ele montou uma biblioteca na cidade onde eu morei, dois anos, em Freiburg. E o Thiedmann já escrevia dando aula na Espanha. as varas têm que ser especializadas. Porque não dá para cobrar do servidor julgar diversos temas em pouco tempo porque tem que se especializar. Os escritórios acabaram se especializando. Sim. Isso em 1970, Klaus Thiedmann dava aula em Madrid dizendo que as varas têm que ser especializadas. O que tem muita coisa que acontece de problema no Brasil hoje? Porque a gente não precisa inventar a roda. Já existe propostas possíveis. A gente precisa estudar e saber que essas propostas existem. Então, para falar um pouco da nossa história brasileira, eu acredito que foi uma determinação do CNJ, e aqui a gente faz menção a um grande autor de crimes federais, que é o José Paulo Baltazar, que tinha, se eu não me engano, sido assessor aqui em Brasília do ministro Gilson Dippe no CNJ, e levou para Porto Alegre a ideia de montar uma vara especializada, que é a sétima vara. Que depois, quem é do Paraná aqui vai lembrar, a décima terceira vara também é uma vara especializada. Tem vara em São Paulo, tem nas grandes capitais. E qual é a importância disso? É porque acaba tendo uma qualificação técnica de todos os servidores para aquele tipo de criminalidade. A especialização, a meu ver, ela melhora a qualidade de prestação direcional no tema. E assim, o que é o brigo? Que os escritórios também se especializem. Exatamente. Mas, nós falávamos então para a pessoa que está começando a estudar o direito penal econômico, aquele que tem o bem jurídico econômico. Isso. Como exemplo, crimes contra o sistema financeiro nacional. Isso. A gente pensar também, uma lei que eu não citei aqui, crimes contra o mercado de capitais. insider trading. A pessoa tem, ele participa de determinadas organizações, empresariais, então ele acaba tendo informações privilegiadas de que algum movimento empresarial, corporativo pode acontecer. Logo, ele vai lá e compra ou vende determinado papel no mercado. Pode ser transações. Lavagem. Milionária. Lavagem. Lavagem é muito interessante. Esse é um tema, eu tenho me dedicado a estudar nos últimos tempos, eu escrevi alguns artigos, já dei aula com a professora Anabella Miranda Rodrigues de Coimbra, no Brasil, sobre isso. E é um caso que a gente acaba trabalhando, porque hoje grande parte das denúncias são também para o lavagem de dinheiro, crime econômico para o lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro, ela não é um crime contra a economia, embora alguns autores digam. A meu ver, seguindo a tradição europeia, é um crime contra a administração da justiça. Logo, talvez a maior parte, talvez eu estou até exagerando dizer a maior parte, mas uma boa parte dos meus colegas, professores, que advogam, vem a concordar com essa ideia, mas alguns outros vão considerar que talvez seja mais econômico. Menos administração da justiça e mais economia. E vou te dizer por que é muito importante a gente acertar esse bem jurídico. Porque toda a dignidade que a gente confere para uma conduta, um desvalor de conduta, ele está referenciado ao desvalor do resultado. Toda a gravidade de uma conduta de disparar uma arma de fogo, ela é pensada em relação ao alvo. Se não tem alvo, é um disparo em uma arma de fogo. Se tem um alvo, é uma suposta vítima. Pode ser uma tentativa branca, como a gente chama, aquela que não atinge o alvo. Mas atingindo o alvo, o que é a lesão corporal, ou até uma tentativa de homicídio. Uma tentativa de homicídio pode ser até qualificada, então o referencial bem jurídico é fundamental na estrutura do direito brasileiro. Não é uma escolha. Não é uma escolha dos professores de direitos, não é uma escolha do delegado de polícia. É assim. A gente está baseado em uma noção de valores. A gente está baseado em uma noção de valores que estrutura o código. E estrutura a legislação extravagante também. A tentativa disso. Quando o meio não é capaz de realizar aquela ofensa, ou quando o objeto valor tutelado não está lá. Tem uma complexidade na prática porque esses crimes econômicos a gente não sabe nem qual é o valor tutelado. A lavagem de dinheiro muito popular, no âmbito federal e no âmbito estadual. E o bem jurídico tutelado para a maior parte da doutrina é a administração da justiça. Faz com que seja um crime de uma dignidade muito mais importante porque não se conseguiu realizar a justiça penal porque ele é um crime que só pode existir se tem uma infração penal antecedente e é um proveito econômico fruto dessa infração e no fundo até faz parte do processo que a gente vive hoje de cidadania que é consciência cidadã vamos chamar assim. que é o que é a justiça? Qual a importância da justiça para nós? E eu estou falando de justiça obviamente porque eu não estou falando de justiça de Deus não é justiça a qualquer preço estou falando de justiça humana dentro do código dentro da legislação conformidade e a gente vive vários casos de alta repercussão que são muito menos discutíveis e de outros casos de repercussão e isso tudo a meu ver se dá por fazer justiça dentro das regras processuais E trazendo ali para o bem jurídico da lavagem para quem está começando no direito penal econômico é importante lembrar por que é um crime contra a administração da justiça segundo a doutrina majoritária porque o verbo núcleo dos crimes de lavagem é ocultar ou dissimular a origem etc, etc, etc de um crime antecedente um crime antecedente que tem algum valor econômico alguma valoração econômica então ao ocultar ou dissimular a origem o autor desse crime está impedindo ou dificultando que se faça a justiça penal sobre o crime antecedente em relação ao crime antecedente e talvez o nosso aluno inicial não tenha visualizado isso esse debate então a gente tem o valor econômico que sempre vai ser um crime a lavagem sempre vai ser um crime que envolve um valor econômico mas ela tem esse bem jurídico segundo a doutrina majoritária de ser um crime contra a administração da justiça porque ela impede a realização da justiça em relação ao crime antecedente exato então é falar bens direitos a natureza de bens direitos porque a titularidade de um bem direito pode estar no nome de um terceiro laranja aqui tem várias discussões assim cabem várias aulas sobre lavagem de dinheiro até é discutível o que é uma situação de ocultar ou de dissimular e isso é muito interessante para exemplificar porque um dos grandes desafios para quem está estudando direito penal econômico empresarial depois eu falo um pouco mais empresarial é entender o fenômeno que acontece entender o fenômeno o que está acontecendo o que é proibido o que não é proibido não é meramente ler uma lei e entender porque a gente não entende que a gente vê o verbo ali pensa que entendeu mas tem várias outras situações que podem acontecer vamos pegar um exemplo de uma situação assim bem bastante simples de lavagem de dinheiro o que eu estava dizendo é como é que ataca a administração da justiça é porque alguém pode estar sendo processado e até condenado pela prática de tráfico internacional de drogas vamos dizer pode pegar um crime de fraude a licitação e o proveito econômico dessa situação dessa prática que a gente chama no Brasil de infração antecedente ser reinvestido na sua própria atividade criminosa e é isso que os primeiros diplomas internacionais queriam evitar porque não se consegue coibir a logística de incremento da atividade criminosa e esse é um problema concreto que a gente tem no ocidente e um português bem claro assim atacar o braço financeiro de organizações e esse é um problema grande nós somos de uma geração que quando a gente estava na universidade a noção de milícias e crime organizado não é igual que tem hoje a gente tem visto isso no Brasil inteiro ter uma outra dimensão e a lavagem de dinheiro está muito dentro dessa lógica que é propriamente quando está oculto ou quando está dissimulada aquela origem econômica proveniente do crime fica muito mais difícil cumprir uma cautelar talvez tu já tenhas te deparado com essa situação tem um pedido de uma ordem de bloqueio de sequestro você fica mas será que é dessa pessoa mesmo de quem pertence e é evidente que sem estudo a gente não consegue determinar situações fáticas é claro que existem situações muito complexas estudando a gente consegue entender melhor agora eu não tenho muita dúvida da necessidade desses crimes em nosso ordenamento jurídico impósito aposto de dúvida escrevo contra vou em tribunal sustento é o excesso no cumprimento de uma eternada situação mas como é que a gente resolve isso na prática é tua pergunta inicial é estudando estudando em uma situação concreta para saber de quem é a titularidade o que aconteceu quais são os critérios hoje a lavagem de dinheiro tem um problema prático muito grande que é saber quais são os critérios para a gente saber que pode-se receber uma denúncia por lavagem de dinheiro quando eu tenho uma infração antecedente que ainda está sendo investigada ainda está sendo processada se a pessoa é absolvida da infração antecedente ela pode ser condenada por lavagem de dinheiro depende porque ele pode ser alguém que só lava numa organização criminosa agora se não existe a infração antecedente não pode haver lavagem de dinheiro muda tudo e a gente chega no momento e o justo federal entra assim bem nessa lógica que a gente está num ambiente hoje de qualificação maior das pessoas que trabalham com direito penal econômico isso em órgãos públicos e fora dos órgãos públicos isso não é uma opção que a gente tem hoje é quem trabalha vive essa demanda exato e deixa eu te trazer o testemunho do concurseiro aqui o concurseiro que quer fazer concurso para juiz federal para MPF ele tem que começar praticamente do zero como a gente falou e ele tem que ir atrás de bibliografia tem que ir atrás de cursos e tem que ao mesmo tempo instrumentalizar o seu estudo para o concurso então ele tem que ir muito também no texto da lei e na jurisprudência então como estudar direito penal econômico para o concurso eu vejo assim que uma boa bibliografia para fazer uma base sólida porque isso vai ser exigido depois nas discursivas e na prova oral do concurso então agregar uma doutrina de qualidade para fazer a base e o foco na lei e na interpretação da jurisprudência especialmente STJ e STF que aliás é uma produção jurisprudencial que vem inclusive mudando muito então isso demanda também do candidato uma atualização constante e essa atualização é importante porque o candidato e a candidata eles serão demandados a responder as questões objetivas na primeira fase e passando na primeira fase logo ali em seguida vai ter uma prova discursiva de responder questões escritas onde pode aparecer questões envolvendo criminalidade econômica e na sequência no concurso de juiz federal e juiz estadual também eles vão se deparar com um caso prático de sentença e na justiça federal tem sido muito recorrente questões envolvendo crimes econômicos questões complexas uma prova de sentença de juiz federal tem um enunciado de 10 páginas é comum um enunciado de 10, 15 páginas 6 réus 7 réus pra você responder a caneta em 5 horas sem consultar computador então tu precisas ter esse conhecimento precisa ter essa base e precisa ter a clareza dos conteúdos então esse é o eu testemunho do concurseiro e do professor do concurso eu queria saber de ti da tua experiência de advogado quais as as possibilidades de mercado inclusive pra quem é advogado e quer começar a atuar no direito penal econômico ver como uma possibilidade de mudança de vida uma possibilidade de atuar numa área mais interessante uma possibilidade de ganhar mais de ascender na vida eu queria que falasse um pouco da tua experiência prática e que dica que tu daria pra esse cara e pra essa mulher pra esse homem pra essa mulher que querem começar na advocacia do direito penal parece que é uma pergunta só mas ele fez uma 5, 6 a gente costuma dizer que em banco que faz assim a pessoa tem que começar respondendo desde o início que senão não tem uma condição tua pergunta já vem uma ideia embutida o Supremo tem mudado muitas ideias a gente tem visto quem estudava um tempo atrás achava que o precedente que guiava era esse e é o outro isso não dizia nada mais é do que eu tava falando quanto a especialização do tema e a qualificação dos gabinetes hoje quem quem assessora no Supremo é cada vez mais especializado cada vez os assessores tem uma qualidade de conhecimento maior dos temas que estão em debate isso dificulta bastante pra advocacia porque você tem que ter um nível equivalente pelo menos o que tá sendo discutido ali a pessoa não entende o que tá sendo se tá certo ou tá errado e o que eu digo isso tá falando de outras pessoas que querem efetivamente a produção da justiça o acesso à justiça que são demandas demandas constitucionais então dito isso o que a gente encontra de problema prático e colocamos muito bem o problema da prova de sentença por exemplo essa pessoa que tá passando por isso ela vai às vezes ter que fazer sentenças de 100 páginas a nossa realidade como advogado depois de aprovado né sim não vai assustar o concurseiro depois de aprovado como juiz vai pegar a questão mais complexa é então o que que acontece Lário eu lembro a tua primeira tua primeira lotação tua primeira vara que tu dizia assim eu tô estudando um caso de previdenciário hoje de manhã já de tarde eu tenho que fazer uma sentença de penal o que também a gente consegue ver que quem tiver melhor preparado quando passa no concurso mais facilidade depois tem pra trabalhar e mais tranquilidade vai ter né nos seus próximos meses e e a gente nota assim algumas pessoas que que não entendem porque que o concurso é tão tão exigente tão importante eu só queria dar um testemunho aqui pra muitas vezes a gente não acaba a gente não acaba trabalhando numa instrução de um processo criminal então não fomos nós que fizemos perguntas para os testemunhos não fomos nós que fizemos alevações finais a gente é contratado depois que já tem uma sentença condenatória chega uma sentença condenatória pro escritório contratado tem 100 páginas 80 páginas 120 páginas e vão tem envolvimento de questões processuais alegadas ou não durante a instrução e que talvez várias a gente vai descobrir depois e questões materiais que tem uma conexão que muitas vezes vai acontecer um crime empresarial ou econômico a organização criminosa que a gente chama de hora crime e a lavagem então é muito comum para quem atua nessa área no Brasil inteiro meus colegas em várias capitais é de que não está fazendo uma defesa ou uma apelação com base em um único crime que pode gerar a condenação daquela pessoa que contrata em vários em vários crimes bom como começar quem está quem se identificou com a gente ali que estava na graduação queria tu queria ser caminho federal eu queria ir para o caminho da advocacia nessa área do penal econômico empresarial é procurar um livro base quem quer advogar ou quem quer fazer concurso eu acredito que é procurar um livro base e o livro base hoje referência eu digo no escritório que faz muito bem essa ideia de separar a matéria da legislação extravagante e do código penal porque uma parte do direito penal econômico empresarial está no código penal é o livro de alguém que nos guiou muito e continua escrevendo que é o professor José Paulo Baltazar em juros ele tem uma experiência não só porque foi quem criou essa vara organizou essa vara em Porto Alegre TR4 mas também porque vem acompanhando essas alterações jurisprudenciais e sistematiza muito bem então alguém que quer estudar quer estudar lavagem de dinheiro em âmbito federal quer estudar sistema financeiro quer estudar as fraudes a licitação tem lá e ele vai estudar outros crimes até que são bem menos frequentes na prática mas não quer dizer que não vai cair no concurso depois então ali poderia se usar como uma base depois a pessoa vai o crimes federais o clássico que eu não sei nem quantas edições tem ela já está na vigésima ou mais porque eu estudei o livro acho que é de 98 mais de 25 edições e isso tu és um autor tu sabe muito bem que quando a gente vai atualizando um livro vai sempre melhorando a nossa compreensão do tema e ele está fazendo isso então estou seguindo o número aqui do professor Enesil 26 edições ou mais né depois a gente confere depois ele nos leva para cá e fiz que a gente diminuiu algumas eu sei justo com o nosso amigo Baltazar então e tu vejo assim quem conseguisse seguir ali como um guia pelo menos vai ter uma noção do que que pode vir a aparecer na prática tanto do concurso quanto na prática da advocacia eu digo isso porque muita gente diz assim mas eu não estou fazendo juiz federal gostaria de fazer mas eu não quero ser juiz eu quero ser procurador da república mesma coisa mesma coisa para quem está para quem quer concurso concurso federal na parte do direito penal especificamente nessa parte da legislação penal especial o estudo é o mesmo então o sujeito que está estudando para juiz federal para MPF para delegado federal para defensor público federal ele tem o mesmo estudo o mesmo estudo o mesmo estilo de estudo uma doutrina legislação e jurisprudência lembrei agora uma pergunta que tinha se muito feita na inicial direito penal econômico vou ser bem didático aqueles que já conhecem mais me perdoem aqui direito penal econômico são aqueles crimes que tem com o bem jurídico um crime que o bem jurídico tem natureza econômica tem uma natureza econômica fraude a licitação crimes do sistema financeiro crimes do mercado de capitais agora uma empresa e aí por isso que tem um outro conceito que é direito penal empresarial não comete só crimes que tem natureza econômica e é até errado a gente ler aquele crime com natureza econômica é um dos mais importantes para a Europa e para o Brasil a gente tem uma lei muito grande o que gera uma situação de ineficiência muito grande que é a lei 9605 os crimes ambientais os crimes ambientais são vários no Brasil e aí muitas vezes os crimes são efetivamente importantes em termos de poluição não conseguem ter uma atenção dos poderes públicos investigatória o que gera menos denúncia o que gera menos sentença depois porque tem crime demais um crime ambiental não é um crime econômico ler o meio ambiente apenas pelo viés econômico o quanto aquela árvore pode produzir de madeira é absolutamente atrasado em termos de se pudesse fazer uma linearidade desenvolvimento cultural da humanidade é atrasado porque o ambiente no fundo é onde a gente vive nós fazemos parte do ambiente nós somos também parte do ambiente até por isso que não é meio não é só ou eu meio ou é o ambiente meio ambiente é uma palavra que é meio engraçada porque é como se separasse o ambiente pela metade então aqui é algo que a empresa pode cometer crime ou pode ser cometido por meio de algumas pessoas que estão na empresa mas não é um crime econômico e tem um outro conceito também para quem pensa na lógica de empresa relacionada a crimes que é o direito penal corporativo o direito penal corporativo está muito dentro da lógica do compliance da melhora de gestão das empresas melhora de definição de obrigações deveres limites de atividade dentro de um organograma de funcionamento empresarial que não é mais só aqueles crimes de natureza econômica ou empresarial mas também vai ter muito crime do código penal muitas vezes está associado a crime de competência estadual como assédio como furto dentro da empresa como visão corporal por briga de funcionários e até tem uma mudança dos escritórios de advocacia no sentido de que os escritórios passaram a ser chamados pelas empresas e grandes corporações para defender essas empresas de crimes que acontecem contra elas e a prática desse crime contra elas pode ser feita por um concorrente como pode ser feita por algum colaborador a gente está hoje numa prática penal em que a empresa se protege contra seus próprios membros e a Lava Jato foi um exemplo muito nítido de tudo isso e é algo que ainda precisa nós precisamos caminhar em termos de percepção do fenômeno empresarial a empresa eu digo como uma organização geradora de tributos lucros postos de trabalho alguns autores falam internacionalmente da empresa se proteger contra seus próprios donos seus próprios sócios uma empresa se proteger do seu diretor quando tem um conselho de administração fica nítido porque o conselho de administração pode ter encarregado alguém de uma atividade de gestão mas ela não está indo a favor dos interesses da empresa quando a gente vai estudar em uma matéria que vocês me convidaram para dar aula aqui responsabilidade penal da pessoa jurídica que acontece só nos crimes ambientais a gente nota nitidamente isso por quê? porque só existe no Brasil responsabilidade penal da pessoa jurídica quando aquele crime foi cometido no interesse da pessoa jurídica porque ele pode ter sido cometido no interesse de quem particular né o interesse daquele funcionário da empresa vou dar um exemplo muito, muito simples acontece a ordem do dia que é alguém tem a ordem a orientação de pegar uma carga tirada do lugar uma carga de lixo tirar de um determinado local e levar para um outro lugar dentro de uma cidade aquela pessoa percebe sexta-feira final do expediente o trânsito está cheio encontra um local um terreno baldio que pode despejar a carga só que não tem autorização despeja lá e despeja irregularmente para cumprir essa atividade então fechei sextou para a empresa é evidente que isso não é não é não é o certo não é o correto não é o treinamento que a pessoa fez porque aquela empresa vai estar associada ao cometimento de um crime ambiental algumas vezes porque não se sabe que terreno é que tipo de situação que é embora a pessoa tenha conseguido sair antes só para casa com outra esposa com outros filhos e tudo mais e resolveu aparentemente resolveu a sua atividade eu tive já experiência em estados diferentes com três casos que são dentro dessa tipologia as empresas hoje colocam chip nos caminhões para acompanhar os do caminhão porque ela quer se proteger de uma má prática do seu funcionário é um outro exemplo muito falado na Lava Jato um gerente de negócios de uma determinada empresa pode participar de uma licitação e ceder a um pedido de propina de um agente público ou oferecer propina para um agente público para uma contratação ele pode ter uma situação dessas que ele é comissionado para cada licitação do negócio fechado contrato assinado aquilo é em benefício da empresa ou é em benefício dele eu posso ser também sócio dessa empresa e nem saber que isso está acontecendo então a gente tem uma complexidade e até vou assim meio mandinar aqui prevendo é super temerário um professor de direito penal falar sobre o futuro mas a tendência não é de diminuição do direito penal em relação a pessoas jurídicas o mundo inteiro tem mais responsabilidade penal da pessoa jurídica do mundo inteiro não já que o acidente para ser um pouco mais preciso Portugal Espanha Itália França Alemanha não tem mas Escandinávia tem Estados Unidos tem e a tendência em termos políticos é de também de pensar qual é a responsabilidade agora o que falta e é isso que o grande nosso incentivo é conhecimento como fazer para ser justo esse é o grande desafio da nossa geração Marcelo para a gente talvez encaminhar um fim da nossa conversa e aqui a gente está batendo um papo de amigos um encontro com conteúdo e os temas estão vindo e a gente está conversando talvez para finalizar um tema que pode despertar a curiosidade de pessoas que queiram atuar nessa área como advogados e aí eu queria ouvir alguma experiência tua ou se tu tem esse conhecimento a respeito é a chamada investigação defensiva que inclusive conta com regulamentação do Conselho Federal da OAB uma mão ativa da OAB e cada vez mais parece-se ter a consciência de que deve-se atuar o quanto antes em termos defensivos em casos criminais e eu queria saber tua visão sobre isso se tem alguma experiência e se esse seria também um mercado interessante para os novos advogados para quem está querendo se especializar nessa área certamente a investigação defensiva não está necessariamente ligada ao programa de compliance porque uma empresa pode não ter um sistema de compliance e fazer uma investigação defensiva e uma investigação interna vamos falar um asterisco aqui o que é o compliance para a pessoa que nunca ouviu falar é isso toda vez que a gente usa uma palavra estrangeira só dificulta mas assim e aqui eu faço já uma alusão ao teu pai que trabalhava é um bom português e tudo e de uma forma simples clara e clássica mas assim o que é o programa de compliance é uma ideia que foi pensada nos Estados Unidos de uma melhora do sistema de gestão das empresas para que as empresas tivessem conformidade com o ordenamento e conformidade com alguns valores é bem definido na verdade o que é bem essa cultura do compliance mas ela é uma melhora da gestão empresarial é uma prática de melhora da gestão empresarial dentro de outro conceito inglês aí vocês vão aqui que é a boa governança que se chama good governance mas é uma situação de melhora das práticas dentro da empresa e fora da empresa o que é investigação interna investigação interna é a partir do momento que se imagina que aconteceu uma irregularidade dentro da empresa não se sabe nem exatamente se é um crime aconteceu uma irregularidade se contrata um escritório de fora da empresa para fazer uma investigação interna com colaboradores e tentar apurar o que aconteceu entrevistas que a gente chama tentar apurar saber se aquele ilícito tem repercussão penal se não tem repercussão penal o que aconteceu e até para a empresa saber se aquelas pessoas estão agindo com boas práticas ou más práticas que num primeiro momento pode ser apenas para saber quem é quem dentro da empresa quem tem mais condição de receber uma promoção quem pode não receber uma promoção esse exemplo que eu dei para ti o gerente o gerente de vendas o gerente de negócios tem uma suspeita de que ele pagou propina para um agente público a pedido do agente público ou prometeu propina para o agente público isso é uma questão obviamente do interesse da corporação saber o que faz com uma situação como essa essa investigação defensiva investigação interna hoje já tem até teoria sobre isso muito bem muito bem estruturada vou fazer referência a dois trabalhos meu sócio Marcelo Araújo que tem um livro sobre isso defendido uma dissertação de mestrado na Púlpura do Sul e o Gabriel Bulhões que é um advogado do Rio Grande do Norte em São Paulo e tudo que tem também trabalhado nessa nessa lógica e o que que é em termos práticos pra que que isso interessa não só uma empresa mas também uma organização é porque demandar que um agente público faça esse tipo de investigação é primeiro um terrativo e segundo a investigação muitas vezes não se sabe que vai gerar a descoberta de algo que tem a natureza penal por que que se faz isso? pode ser perfeitamente da empresa se proteger contra as práticas e pode ser feito isso como aconteceu no caso da Lava Jato onde várias empresas fizeram investigações internas para fim de levantamento de elementos de corroboração dos relatos que estavam sendo feitos pelos colaboradores a colaboração com a justiça ela não é uma mera declaração pra quem não conhece muito bem ela é uma declaração baseada em elementos de corroboração então é necessário muitas vezes fazer entrevista com várias pessoas pra que aconteça essa coleta de informações depois pra um segundo momento e mais um asterisco aqui pra quem está começando os estudos não estudou ainda bem ou não tem experiência em colaboração premiada os elementos de corroboração que o Marcelo fala seriam documentos extratos bancários contratos que provem comprovem dêem algum substrato material as declarações da colaboração premiada da delação premiada então como o Marcelo falou é a delação mais documentos que comprovem que aquilo realmente aconteceu isso e esses indícios quanto mais fortes mais vai conseguir se colocar em pé aquela declaração que foi realizada são documentos que não são conhecidos são de uso interno da empresa às vezes pode ser até uma conversa um e-mail que não vai ser achado a gente já trabalhou em caso onde o manancial de e-mails que estavam apreendidos era mais de 17 mil e-mails de crimes de corrupção ou de fraude a licitação que teriam acontecido em dezenas de unidades dezenas de unidades então sem um colaborador não tem como cobrar do agente público encontrar essa informação é ele que vai dizer o filtro de onde está acontecendo o que aconteceu e explicar aquele e-mail então sendo mais claro agora o elemento de corrupção é isso para o advogado que está começando a investigação atual lá também investigações defensivas dentro desse contexto do direito econômico seria mais uma oportunidade de atuação uma oportunidade de especialização também certamente porque os escritórios hoje eles atendem a empresa quando a empresa está sendo investigada por cometer um crime ou um agente da empresa mas também quando a empresa precisa se proteger de um crime que foi praticado contra ela hoje os escritórios eles não são mais só um pouco diferente de quando a gente se formou que os escritórios atuavam somente em defesas contenciosas os escritórios hoje atuam muito em colaboração com a justiça e um terceiro uma terceira parte que é uma parte de proteção da empresa em termos de assistência e acusação em preparar um dossiê e entregar numa delegacia de polícia de que aconteceu essa prática aqui nós estamos reportando porque sabemos que efetivamente não tem número de pessoas e tempo dos agentes públicos para fazer aquela investigação então o que o escritório faz é justamente isso é produzir uma investigação obter informações e aí passar para a empresa hoje tem até um problema prático só para mostrar em termos de mercado se fala muito nisso quem faz a investigação interna na empresa ela pode apresentar esse dossiê na delegacia de polícia para o ministério público hoje as boas práticas em termos de compliance dizem que precisam ser escritórios independentes como se tivesse um controle na atividade que foi feita quem investigou produz um relatório entrega para quem quem é que contratou seu conselho de administração se é o jurídico que depois se imaginar que ali tem alguma natureza criminal vai contratar um outro escritório que vai fazer esse tipo de prática porque é uma regra isso é uma indicação porque pode haver o chamado conflito de interesse tá eu estou entrando numa minúcia da minúcia da minúcia mas eu sei que te interessa muito aqui que é alguém pode fazer uma investigação encontrar situações que não são crimes mas também está criando uma determinada demanda para depois levar isso para a justiça até quando tem dois escritórios tem uma possibilidade de um de certa forma verificar o trabalho do outro e dar um outro entendimento mas eu posso garantir para aquele que é recém informado hoje a atuação em justiça criminal brasileira assessoria criminal mudou muito muito e tem mudado muito hoje o ambiente é muito mais amplo hoje é muito difícil uma empresa grande não ter alguma assessoria criminal porque ela é vítima de várias práticas e a cultura do compliance então essa de boas práticas de organizacionais ela vai fazer com isso somente Marcelo te agradeço demais por esse bate-papo por tanto conteúdo o tempo passou voando conseguimos falar sobre muita coisa interessante tenho certeza que foi de muita valia para o nosso público tanto o público estudante para o concurso quanto quem está começando a atuar na advocacia ou já atua na advocacia e está em busca de um novo lixo então seja sempre muito bem-vindo muito obrigado pela tua atenção quer te despedir do nosso público palavra considerações finais bom eu estou à disposição de todos e todas que quiserem que quiserem né conversar sobre esses temas aqui onde é que o pessoal te encontra deixa aí o Instagram é eu tenho o Instagram é meu nome Marcelo Almeida Ruivo tô no LinkedIn mas eu acho que o Instagram hoje até é mais fácil e por ali começam um contato o pessoal encontra por lá e a gente depois quiserem mais alguma indicação bibliográfica também tem um site onde tem grande parte dos meus inscritos em penal econômico com livre acesso então produção científica nessa área e eu posso passar para vocês o link depois ali para ter acesso a esse material e é isso mesmo é democratização do saber e que melhore o sistema de justiça brasileiro maravilha obrigado obrigado Marcelo valeu gente com isso a gente encerra mais um episódio dos podcasts Just Federal no episódio de hoje Direito Penal Econômico um abraço e até a próxima Econômico 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 Econômico